Música Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma oportunidade hoje de vídeo noturno Estamos aí um pouquinho longe de casa, quantos KM? Aqui dá 40 KM Olha aí gente, estou com o Rafael Silva E aí pessoal, beleza? Rafael Cândido E aí galera, beleza? Algum recado para hoje? Sim, vou mandar um recadinho diferente aí pessoal Presta bastante atenção, hein? Como o Anderson já tinha avisado o livro aí da venda do emagrecimento, né Anderson? Sua mente, mal do seu corpo É isso aí, já está em fase de encerramento, tá gente? E muita gente pediu aí, ah, disponibiliza para a gente em PDF Aí não tem esse problema do envio e tal Então nós vamos atender pessoal, beleza? Você pode adquirir aí o livro do emagrecimento também por PDF, tá? Como não tem custo de manufatura nem de envio Então a gente consegue fazer um precinho mais legal para vocês, tá? O livro do emagrecimento em PDF nós vamos fazer R$19,90 Então você manda aí, ó, nesse PIX, o 43991776743 E depois nesse mesmo número Você manda aí para a gente nome, endereço e comprovante Que aí vai ser enviado o PDF para você na hora que for colhido, beleza? Só uma curiosidade, como é que vai ser enviado esse PDF? Esse PDF vai ser enviado pelo WhatsApp Que você vai entrar em contato mandando seu nome, endereço e o comprovante Ali quem colher esses dados seus Na hora já vai mandar para você ali Deixar disponível para você baixar o livro em PDF, tá bom? Olha só que bacana Agora deixa eu te fazer mais uma perguntinha Manda aí Aqueles livros que já não tem mais Que as pessoas ainda procuram Não tem como disponibilizar também em PDF? Com certeza Quem quiser, olha, reza as fortes O Previsão 2022 e 2024 está acabando Mas ainda não acabou, né? Mas Mandala a gente tem ainda Isso, Mandala tem também Aí tem todos os livros Quem quiser aí É disponível em PDF Tem todos os livros A gente vai fazer, né? Exatamente esse mesmo preço aí Porque Não tem o custo que o livro físico tem Então qualquer livro que você queira adquirir aí É só especificar lá qual que você quer E a gente manda aí por R$19,90, beleza? Olha só que bacana, né gente? Tem muita gente que mora fora, né? E quer ter o livro E tem toda aquela dificuldade Demora muito para chegar Se aqui já demora Imagina lá fora, né? Então agora tem essa oportunidade aí De adquirir o livro através do PDF Bom, gente A gente está aqui hoje a convite, né? Para tentar entender o que acontece nessa chácara Hoje eu vou me reencontrar aí com a Ellie A gente já gravou há cerca de um ano atrás Numa casa, na casa dela E hoje a gente está no sítio Perdão, na chácara, né? Do primo dela Então já já vocês vão entender tudo Eu vou entrevistar ela um pouquinho Ela vai contar para a gente tudo o que acontece Vou colocar umas imagens para vocês aí No qual eles gravaram aqui na chácara E vocês vão conseguir entender tudo certinho E vamos pedir, né? Aos bons espíritos e espíritos amigos Que... Opa, eu senti aqui um... Eu me assisti com a moça passando na janela ali Olha aqui, gente Olha isso, gente Forte demais Quando eu cheguei aqui Os espíritos, os obsessores que estão aqui Já pediram para que eu me retirasse Então eu estou aqui porque Estou firme aí Acreditando na espiritualidade Nos bons espíritos E vamos tentar auxiliar E desenvolver um bom trabalho aqui Bom, gente Eu fui até o carro para pegar o baralho Tem pessoas que falam Para que o baralho? Para quem faz o trabalho Isso daqui ajuda muito Porque nós temos os espíritos Eu tenho o espírito que me fala Eu tenho a visão pelo espelho Mas isso aqui também é uma ferramenta muito boa Porque ela vai me ajudar E vai me orientar também De alguma forma Então esse oráculo é muito poderoso aí Para a gente que está fazendo o trabalho Eu fui lá pegar e quando eu Virei as costas Fechei a porta do carro Eu escutei nitidamente falar assim Sai! Uma voz de mulher pedindo para eu sair Quando eu cheguei Já falei para vocês Eu escutei também E senti que eles estavam me mandando embora E eu estava até junto com a Ellen Ellen, pode vir aqui? Oi! A Ellen já é uma velha conhecida nossa A gente já gravou junto, né? Sim Você estava aqui perto do carro Junto comigo Escutei também E escutou também Uma voz falar Sai! Escutei lítida Bom, Ellen Já que você está aqui Conta, relata para a gente O que acontece aqui? Lá embaixo, né? Tinha tudo lá Daí vocês foram lá Sim Daí sumiu graças a Deus Nunca mais aconteceu nada Aqui Nós vevulos Lá deu uma parada Depois a gente gravou Não, lá deu não escutei mais nada Não aconteceu mais nada Certo Agora aqui sim Aqui Está bem forte Tipo, é vultos Ontem mesmo explodiu Um negócio de fazer suco De laranjos Depois eu vou até mostrar A foto para vocês Aí tem os vídeos, né? Que mostram Que está bem lítido mesmo Aparecendo Isso, gente Olha só Eu vou colocar Pedir para que o Rafa Coloque para vocês A imagem Que foi capturada aqui Durante a noite Acho que foi seu primo Que gravou A gente gravou Sem vento Estava sem vento Dá para a gente ver no vídeo E o que aconteceu com a cerca Então vamos dar uma olhada aí Tchau 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 Bom, continua relatando para a gente Aí aqui, tipo assim Apaga a luz É, passo andando Abre a gaveta Certo É, muito barulho Foi aqui que eu levei um empurrão também Certo Daí tem muita coisa Bom, gente A gente vai conhecer um pouquinho O Rafa vai mostrar para vocês Alguns pedaços A gente vai lá Eu vou utilizar as cartas Vou utilizar o espelho, né? Estou pedindo bastante para a espiritualidade Para nos ajudar Para que aconteça aqui O mesmo que aconteceu lá na tua casa Deu uma parada, né? Então é isso, gente Vamos tentar auxiliar Vamos tentar aí, né? Pedir a espiritualidade Que nos ajude, né? Em mais essa E aí, galera Aqui ninguém vem, ó Só estou eu aqui Ficou todo mundo lá atrás, ó Opa Barulhos Ninguém quer vir aqui na casinha Diz que aqui já Ele vem, né? Muita manifestação Opa Olha Vira Vira Olha ali Fechado Depois eu vou ver se tem a chave Fechado As portas estão fechadas Vamos dar uma volta aqui para ver Ficou todo mundo lá 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 Opa! O barulho atrás de mim. O barulho atrás de mim. É isso. E é um dos lugares que você não gosta muito. Não, é onde nós vemos bem nítido mesmo. Bateu 7 horas da noite. Vocês evitam ficar aqui. Não gosto não. O que você já chegou a ver aqui? Já escutou algum barulho? Barulho aqui, caindo pedra. Nós já vemos o vulto ali. Bem naquela porta lá. Daí quando chega aqui some. Essas coisas assim. Certo. Bom, vou manipular as cartas aqui. Nesse lugar que a gente está aqui. Para ver o que a gente já começa a obter aqui. O que é que está causando essas aparições. Agora a gente está para entrar aqui. Daqui a gente já vistou a casa. Quantos metros tem daqui, Rafa, na casa? São 50 metros. 150 metros? É, mais ou menos. Nós vimos alguém andando na casa e não tem ninguém lá. Todo mundo está aqui. Então, gente. É impressionante as coisas realmente que acontecem aqui. Eu confesso para vocês que eu estou me sentindo já bastante sugado, né? E vamos ver. O que as cartas traz aqui para a gente, né? Quem tinha muito apego aqui? Meu tio. Falecido já? Apego, tá? Que saiu muito apego. Realmente essa pessoa não passou para o tratamento espiritual, tá? E olha só. Aparece para mim aqui obsessores, demônios, muita cubiça. Gente de fora cubiçando o lugar. Então, existe também trabalhos espirituais. Eu já cheguei aqui comentando, falando sobre isso, né? Porque eu senti bastante essa energia. E aqui as cartas já vem me mostrando sobre isso, né? Que existe bastante coisas. Olha só. É isso mesmo, ó. Trabalhos pesados aqui para cima, tá? Inclusive, tá? É... Olha só. Demônios, tá? Esses demônios, esses obsessores. É que a energia, a vibração daqui era ótima. Mas, de repente, ela foi virando, foi virando. E olha só o que que aconteceu, né? Vai ficando o lugar, vai ficando impregnado, vai ficando pesado. E... É até difícil para a gente poder fazer esse vídeo. Porque nós vamos lidar com forças pesadas. Vamos lidar com forças mesmo obscuras aí. Então, requer bastante preparação. E pedir, né? Mais uma vez aí que a espiritualidade se faça presente. Bom, gente, a gente está andando aqui na chácara, né? Muito grande. E aqui, nessa árvore aqui, a Ellen tem um relato também para contar para a gente. O que aconteceu, Ellen? Quando meu padrinho faleceu, eu tirei uma foto aleatória ali. Estava com um tempo de chuva bem azulão no fundo. Daí, ali no fundo, aparece ele certinho. E isso foi no dia que ele faleceu? No... Na segunda-feira. Ele, né? Faleceu no domingo. Acho que na segunda-feira que eu tirei. A gente tirou essa foto e aparece. Aí aparece. Eu vou mandar para você a foto depois. Mostra certinho. Dá para ver certinho. Foi bem aqui, ó. Qual o bananinho aqui? Que é no meio aqui. É, ali também é leite do vetro. Aqui no meio. Isso. Os cachorros estão agitados. É, eles estão mesmo. Viu, Ellen? Hum. Aí, você falou ali no meio. O que vocês veem ali no meio? Ali a gente vê vultos também. Vê vultos? Bastante. Muito. Sempre vê o homem. Vê homem. Vê bastante bem ali. Vê. 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 Essa salinha também na união. Eu sinto muito. Que a energia é bem forte. Mesmo que é onde meu padrinho gostava de ficar. Aí, aqui... É um lugar assim que tem... Energia pesada também. Então... É aqui nem tanto, mas também... É aqui que a filha dele vê mais. A filha dele vê mais. Aí, é os quartos. Aqui, o mar. Falei pra você que o ventilador ligou sozinho. Tava desligado. O ventilador tava desligado. O ventilador ligava desligado. O ventilador ligava desligado. O ventilador ligava desligado. Isso aqui, Ellen. Esse barulho. Ligado lá. Ué. Tá doido? Outra coisa ligada. Nossa senhora. Ah, é um... Um circulador ligado lá. O ventilador também. Tava ligado e tava desligado. Tchau. Aí, aqui... Onde nós vemos mesmo sem energia forte, é só aqui mesmo. E... Naquele quartinho e no quarto dela ali. Posso ir naquele quarto ali? Pode sim. Aqui, você falou que também... É. Vê bastante, né? Nesse quarto. Isso. Que é de lá de fora que nós vimos. Viu aquele movimento na janela, né? Que Maria de Nazaré seja grande mãe que é assessora de mais um trabalho. E que os bons espíritos e espíritos amigos se façam presente. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto. Enquanto os irmãos, enquanto os espíritos precisando de ajuda, Oito. Oito. Oito irmãos, oito espíritos. Algum irmão, alguma irmã que também esteja precisando de auxílio, de ajuda, que consiga conversar com a gente através do nosso aparelho? Jerome? Qual que é o seu nome? ua. Quano, tia. Qual que é o seu nome? É Ana ou Eliane? É Ana? Ana. Ana, você está precisando de ajuda? Claro sim Eu estava aqui na cozinha agora Conversando com o pessoal aqui E eu vi um senhor chegar Até escutei um barulho, olhei para trás E eu vi um senhor chegar Esse senhor tem algum envolvimento aqui com a chácara? Vocês escutaram aqui barulho? Aqui do meu lado direito, né? Isso Do nosso lado aqui Esse senhor tem algum envolvimento aqui com a chácara? Sim Sim Por um acaso é o pai Do dono daqui? Sim Sim Na hora que você falou o seu nome, Ana Eu entendi, Eliane Mas eu estou escutando esse nome aqui Tem alguma Eliane aqui também? Eliane Falou de novo Bom, gente Muitos obsessores Você pode confirmar para mim? Tem bastante obsessores aqui? Sim Tem demais Tem sim Demônios Escutou? Sim Demônio Aqui o Eliane, tá? Como eu havia suspeitado E o espelho me mostra Bastante trabalho Bastante trabalho Que estão fazendo Estão trabalhando E estão mandando essa energia para cá E eu estava conversando Ele é seu tio? Primo Com o seu primo E realmente você teve bastante percas Percas financeiras Percas financeiras E justamente Esses trabalhos Essas coisas que estão acontecendo Até o espelho Vem me mostrando aqui Bastante trabalho Inclusive trabalho Dentro de cemitério Então assim Eu acredito que Pela minha visão Que de uns tempos para cá Você até anda se sentindo Até um pouco mal Acontece isso? Acontece Tá tendo trabalhos Algum irmão Ou até mesmo a Ana Que a gente está conversando Pode passar para mim Tá tendo bastante trabalhos De feitiçaria? Fizeram Fizeram Foi feito no cemitério? Fizeram Isso mesmo Parece que eu entendi Coroa É isso que eu entendi? Parece que eu entendi Fazendo agora É fazendo agora E você mencionou Coroa? Sim Olha só gente Pode ver que está tendo Uma demora Para responder Pode ver que até A gente tem até Essa dificuldade Para conversar Com o espírito Algum espírito Algum irmão Que eu vejo aqui Da família Que já desencarnado Que esteja aqui Que queira também Falar com a gente Qual o seu nome? Vocês conhecem? Sua falecida esposa Sua falecida esposa É você mesmo Que está aqui? Você quer Ah, o vibracional é muito forte Gente Você quer Falar alguma coisa? Passar algum recado? Pode falar? Aí já é o obsessor falando Tentando atrapalhar Você quer falar alguma coisa? Deixar algum recado? Qual o recado Que você gostaria De falar? Eu entendi Eu entendi Rezar O que mais? Você está precisando De ajuda? Claro Você está chorando? Eu estou precisando De ajuda Você está tendo dificuldade De conversar com a gente? De novo Me ajuda Bom, a gente vai ajudar A gente vai fazer as orações O fato de ter Essas energias aqui Está atrapalhando A nossa comunicação? Bom, gente Essa energia Até expliquei bastante aqui Para Como que eu posso te chamar? Não preciso falar teu nome Para não Eu chamo de Sidinho Sidinho Conversei bastante Com o Sidinho ali E expliquei para ele Porque o lugar aqui É maravilhoso É um lugar muito bonito Muito bem cuidado E É o que eu falo Para vocês Os espíritos Não estão só Nas casas velhas Abandonadas Os espíritos Também vão em lugares Bons Lugares Casas bonitas Então As casas Não escapam disso O que acontece? A frequência A energia A frequência energética Daqui Mudou Ela abaixou E por conta Dessas investidas De trabalhos É uma pena Lamentavelmente Que as pessoas Utilizam De um dom Para poder fazer mal Para o outro E O Sidinho está sendo Vítima aqui De trabalhos Não está bom? Senta ali Fazendo favor Senta ali Foi Rafa Que está sentindo Está sentindo Isso acontece Viu gente O Rafa Ele também Tem mediunidade Você pode arrumar Um copo de água Fazendo favor Para mim? O Rafa Também tem O Rafa Ele Tem mediunidade E O que acontece? Na hora que a gente Está fazendo Esse trabalho Alguém vai sentir Geralmente Quem sente mais Sou eu E segura as pontas Ali Mas No caso Aqui hoje Água No caso Obrigado Ellen No caso Aqui hoje O Rafa Sentiu Bom gente Eu vou tentar Ajudar No máximo Aqui O Sidinho A Ellen A sair Dessa situação A gente Tem um outro lugar Também Que você falou Para a gente Que também É outra casa Que também É do Sidinho Que está acontecendo Coisas lá Também Está acontecendo lá Então Numa outra oportunidade A gente também Se a Ellen permitir A gente vai lá Eu vou tentar ajudar eles Da melhor maneira possível Para se livrar Dessas coisas Como aconteceu na casa da Ellen A gente esteve lá E graças a Deus As orações Deu uma acalmada Nunca mais É isso Gente O trabalho serve Para isso A gente não está aqui Querendo expor a vida De ninguém Mas sim A gente faz o trabalho Para tentar auxiliar E ajudar Então Eu vou Deixar aqui Bem claro Para você Se decidir Sua esposa Continua aqui Seu pai também Seu pai muito preocupado Ainda com a situação Acredito que ele gostava Muito daqui Porque eu vejo Muito apego Certo E Que a gente vai tentar Auxiliar Te ajudar Para que você se livre Disso tudo E Que as bênçãos de Deus Continuem sobre a sua vida Porque eu vejo Que seus caminhos Estão se fechando Bastante E é isso Gente Rafael está bem? Melhorou? Um pouquinho Isso acontece Viu gente Daqui a pouquinho É a hora que a gente sair daqui Ele já vai estar bem Eu vou fazer uma oração E a gente vai ver aí Quantos irmãos Quantos espíritos Conseguiu passar Para o tratamento espiritual Pai Celestial Inflama em mim A sermos obedientes Ilumina nosso corpo Nossa mente Nosso coração E nossa alma Não permitas que nenhuma área Do nosso ser Permaneça em escuridão Revela-nos todas as áreas Onde há falta de perdão Onde há amargura Ressentimento Ódio E raiva Dá-nos a força E o desejo De nos abrir Ao dom E a graça Do perdão De aceitá-los E de agir De acordo Com eles Toda glória Honra E louvor Ao Senhor Pai amoroso Agora E por toda A eternidade Amém Aleluia Amém A casa de Maria Mais uma vez Foi abençoada Agradecemos a doação De mais um iPhone 15 E chegou a sua vez De nos abençoar E ajudar a realizar Esse sonho A cada um real Uma chance de ganhar Envie pix na chave 43991776743 E no whats desse mesmo número Envie nome Endereço E comprovante Bendito é o desejo Do meu coração Respeitando o processo De cada irmão De cada espírito Eu pergunto Quantos irmãos Quantos espíritos Vão conseguir sair Desse local Dez É dez irmãos Foi Foi Amém Bom gente É Eu vejo também aqui Que as investidas São grandes E muita terra Tá No cemitério Também foi jogada Aqui Tá Então assim Eu não vou perguntar Dos entes queridos Se passaram ou não Até porque A gente precisa fazer Muito mais oração E aqui Está numa demanda Demanda espiritual Por estar nesse processo A gente vai orar Vai pedir A gente vai tentar É Auxiliar Né Pra que essa demanda Seja cortada E aí sim Depois A gente Numa outra oportunidade A gente volta Aqui pra conversar Com eles E a gente faz Aí o Spirit Box E pergunta Dos parentes Por quê? Porque o pai É Na verdade Construiu tudo isso daqui E existe muito apego E o pai Está muito preocupado Com ele Com o que vem acontecendo Aqui Existe uma preocupação Muito grande Então É óbvio que se eu perguntar O que vai acontecer Ninguém vai passar ainda Tá Esses irmãos ainda Não estão preparados Pra poder seguir em frente Pra poder passar Você escutou? Aqui né Isso Então assim É bastante barulho A gente já enxergou Alguns vultos aqui E enfim Vamos orar né Vamos pedir Adeus Aos bons espíritos Que Continue aqui Fazendo uma Varredura espiritual Pra que Esses demônios Esses obsessores Caiam por terra E saiam daqui Pra que o Cidinho E a família Possa viver em paz Muito obrigado Ellen Mais uma vez Viu? Muito obrigado Cidinho Tá E muito obrigado A todos vocês Que acompanham a gente E a gente volta aí É Numa nova oportunidade Eu não sei se vai dar Se quer que a gente vai Num outro lugar É pra gente ver também Na casa né Então a gente vai Vai Assim que a Ellen nos convidar A gente vai lá também fazer E vamos ajudar essa família né Pedir a Deus aí Que Os obsessores saiam Os demônios vão embora E a vida continua pra eles E os irmãos que tem que seguir em paz A espiritualidade consiga Grande abraço Deus abençoe a todos Ficam com Deus É isso aí pessoal Até a próxima Valeu galera Até a próxima hein Um abraço pra todo mundo Falou gente Tchau 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 Tchau